Por mais que a Rockstar Games seja uma das empresas com maior renome dentro da indústria dos videogames, não é novidade para ninguém que nos últimos 10 anos eles estão bem parados, com pouquíssimos lançamentos, se é que podemos dizer poucos, já que eles literalmente só lançaram dois jogos, sendo eles GTA 5 e Red Dead Redemption 2, fora o GTA Trilogy, que não foi desenvolvido por eles, apenas publicado. Porém, parece que as coisas estão prestes a mudar, já que além do GTA 6 estar cada vez mais próximo, um possível remake, remaster de Red Dead Redemption aparentemente está chegando, e até mesmo foi confirmado, entre aspas, isso mesmo. Vem comigo que eu vou explicar tudo nos detalhes para vocês. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez, Red Dead Redemption 1, remaster ou remake confirmado? Bom, confirmados para esse vídeo estão os novos membros que acabaram de chegar no canal. Sejam bem-vindos, Cowboys! Membro do meu canal de games concorre todos os meses a prêmios, além de vários benefícios no canal. Considere ser um. Calma, antes da gente continuar, eu quero convidar vocês para clicar no nosso link de promoções. Quer concorrer a um Playstation 5 e outros grandes prêmios? Um centavos? Clica aqui. Para começar, vamos ao que realmente interessa. O que aconteceu foi que no dia 27 de julho, a Rockstar atualizou o seu próprio site e adicionou um novo novo detalhe muito interessante que começou a chamar a atenção da galera. Nessa atualização, digamos que eles adicionaram um novo registro de um jogo dentro do site. Mas lembrando, isso não está visível para todos. Foi um dataminer que encontrou enquanto olhava os códigos do site, depois da atualização. Mais especificamente, o The Console. E pra surpresa de zero pessoas, esse novo jogo registrado, se chama Red Dead Redemption, Rockstar Presence . Enquanto o codinome se chama RDR1 RSP. Mas junto com esse registro, também encontraram uma nova logo do jogo, que é basicamente igual à antiga, só que com uma resolução maior. E também a escrita Rockstar Presence ensina. Então, juntando isso aos inúmeros outros indícios que eu trouxe pra vocês, no último vídeo sobre o assunto, na verdade foram dois. Vídeos esses que eu inclusive vou deixar linkado aqui, sugerido pra vocês. Bom, parece que já não tem mais como negar. Tudo indica que Red Dead Redemption vai realmente ser relançado, galera. Aliás, um insider famoso da sua indústria, o Desnit, que tem uma credibilidade praticamente de 100%, retweetou um post sobre esse novo vazamento e colocou o emoji dos dois olhinhos. Rapaz. O que provavelmente significa que ele sabe de algo. Mas se vocês ainda não estiverem satisfeitos, existe um outro indício que saiu recentemente e que eu não trouxe aqui pro canal. Bom, vamos lá. O que aconteceu foi que o Strauss Eonic, CEO da Take-Two, que é a dona da Rockstar, confirmou que a empresa planeja fazer dois relançamentos de jogos já existentes até o final do ano fiscal de 2024. E pra quem não sabe, um ano fiscal funciona diferente de um ano normal. Ele não vai de janeiro até dezembro. Os anos fiscais vão de março de um ano até março do outro. Então, o ano fiscal de 2024 vai de março de 2023 até março de 2024. Por isso, esses dois relançamentos da Take-Two devem ser lançados justamente até março de 2024. Mas algo importante a se lembrar é que a Take-Two é dona de diversos estúdios, galera, e não só da Rockstar. Então, esses dois relançamentos podem ser de qualquer um desses outros estúdios. Mas, dado os rumores recentes a esse próprio vazamento dentro do site da Rockstar que eu mostrei pra vocês, existem grandes chances de um desses dois jogos ser de fato Red Dead Redemption 1. Na verdade, um desses dois relançamentos já foi até revelado, que seria uma coletânea da franquia Borderlands. Então, só existe mais um relançamento que não foi anunciado. Vamos rezar pra que seja o Red Dead 1, galera. Mas lembrando que, por mais que não seja, isso não anula a possibilidade de que eles vão relançar Red Dead Redemption 1 em algum momento. Pode ser que eles estejam guardando o jogo pro ano fiscal de 2025, quem sabe? É uma possibilidade também. Mas, como eles acabaram de registrar o jogo dentro do site, é bem improvável que demore muito pra ser lançado. Julgando os padrões da Rockstar e também alguns rumores sobre o jogo que eu trouxe naquele outro vídeo, é mais provável que esse relançamento seja feito ainda em 2023. Não faria o menor sentido registrar o jogo dentro do site e demorar pra anunciar. E é justamente por isso que muitas pessoas estão achando que o jogo o jogo pode ser anunciado a qualquer momento, pessoal. Principalmente porque a Rockstar sempre anuncia os seus jogos no final do ano, entre outubro e novembro. O próprio GTA Trilogy, por exemplo, foi anunciado em 8 de outubro e lançado em 11 de novembro. Foi uma diferença bem pequena entre o anúncio e o lançamento. E se fosse pra eu apostar, eu diria que deve acontecer o mesmo com Red Dead Redemption 1. Eu imagino que eles devem anunciar entre agora e setembro e lançar em novembro ou dezembro. É o padrão deles. E se esse for o caso, significa que vamos demorar ainda mais pra ver o GTA 6. Muitas pessoas e também leakers estavam especulando que 2023 finalmente seria o ano do anúncio oficial de GTA 6. Isso porque além do GTA 5 completar 10 anos, todos nós sabemos que o GTA 6 acabou vazando no ano passado. Então não haveria mais motivos para esconder o GTA 6. Mas com o anúncio também iminente do Red Dead Red Dead Redemption 1, remaster ou remake, não seria muito vantajoso anunciar o GTA 6, já que o GTA 6 iria simplesmente esmagar o Red Dead Redemption. Fora que a Rockstar também não é de anunciar vários jogos ao mesmo tempo. Até porque eles não estão nem lançando mais nada, né cara? Mas eu particularmente não descartaria a possibilidade dos dois anúncios. Vamos ter fé e rezar, gente. Antes de encerrar, só resta uma dúvida em relação ao Red Dead Redemption. Será um remaster ou um remake? Como vocês provavelmente devem saber, o mapa de Red Dead 1 foi praticamente recriado em Red Dead Redemption 2, com gráficos atuais. Então é de se imaginar que não seja muito difícil reaproveitar aquele mapa e fazer um remake, ou pelo menos um remaster bem caprichado, né galera? Principalmente isso porque a Rockstar atualmente não tá com seu saldo muito positivo com os fãs. Isso por conta do trágico lançamento do GTA Trilogy, que além de trazer poucas melhorias, foi lançado repleto de bugs. Então a Rockstar realmente precisa se redimir com os fãs. E que forma melhor de fazer isso se não com o remakes de Red Dead Redemption 1. Pra mim, galera, seria incrível, já que o jogo não tá disponível pros consoles atuais e nem pro PC, além de que ele não possui nem sequer legendas em português. Então, já passou da hora do jogo receber uma versão atualizada, e por mais que muita gente fique receosa por conta do que eles fizeram com o GTA Trilogy, vale lembrar, novamente, que não foi a Rockstar quem fez aqueles remasters. Foi, na verdade, um outro estúdio, a Groove Street Games. Estúdio esse que, inclusive, foi completamente desvinculado da Rockstar depois daquele lançamento desastroso. Então, eu não creio que eles vão cometer o mesmo erro e terceirizar o Red Dead Redemption também. Aliás, por mais que não tenha nada demais naquela logo do jogo que foi encontrada dentro do site da Rockstar, existe um pequeno detalhezinho ali que muda tudo. Como eu havia falado, em cima da logo tá escrito Rockstar Games Apresenta, o que provavelmente significa que é a própria Rockstar quem tá fazendo esse remake, remaster. Eu acho, inclusive, que eles colocaram isso propositalmente pra já deixar claro pra todos os casos que eles não vão cometer o mesmo erro de novo. Vai ficar estampado bem grande na logo do jogo Rockstar. Afinal, o GTA Trilogy não tinha menção da Rockstar na logo, tava escrito apenas Definitive Edition. Então, tudo leva a crer que a Rockstar realmente esteja por trás desse novo relançamento. No mais, vamos esperar mais novidades. E assim como eu falei, fiquem espertos, já que o seu game pode ser anunciado a qualquer momento. Claro que eu vou trazer todos os detalhes pra vocês. Agora eu quero saber de você através dos comentários. Quais são as suas expectativas pro remaster, remake de Red Dead Redemption 1? Quero agradecer a galera que usou o Valeu Demais, uma nova função do YouTube, onde você compra uma mensagem, colabora diretamente na produção de conteúdo do seu canal preferido. Tenha a sua mensagem em destaque nos comentários e viabiliza projetos incríveis como esse aqui que você assistiu agora. Obrigado a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Agora você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sabia que você iria gostar desse vídeo. Agora seguinte, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço. Fui pessoal, tchau tchau, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.